E mais uma live 10 e 10 da manhã e hoje eu escolhi aqui um tema Como liderar sua empresa nesta turbulência que nós estamos agora enfrentando E aí pra isso a gente, eu selecionei aqui alguns tópicos pra gente trocar uma ideia Neste momento aí, dessa pandemia toda, desse o que a gente pode fazer O que eu estou fazendo aí pro meu negócio passar por tudo isso Então a intenção desta live de 10 e 10 da manhã é justamente pra gente poder saber Como eu posso liderar o meu negócio, como eu posso gerir o meu negócio nesse momento agora Da melhor maneira, o que outras empresas estão fazendo, o que outras pessoas estão fazendo E como isso pode impactar o meu negócio de uma maneira positiva Essa é a intenção desta live 10 e 10 E hoje a gente vai ter esse tema aí de como nós podemos estar liderando o nosso negócio neste momento, tá? Então eu anotei vários tópicos aqui pra gente começar E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode encaminhar ela aí também Que nós vamos responder, tá? Não sei se nós vamos ter tempo pra ver todos os tópicos hoje Anotei bastante coisa Até porque pra que você possa ter de fato um bom aproveitamento desse conteúdo todo E então se não for possível de nós terminarmos Amanhã nós daremos sequência aí no assunto, tá? Pra concluir ele de fato Mas eu acredito que a gente consegue sim abordar todos os temas que eu selecionei Agora nessa manhã aqui que são bastante interessantes aí pra você, tá? Então se você tá aí, puder enviar essa live pra alguém Envia, convida um colega de trabalho Convida um gestor, um empresário, seu diretor Vai estar bastante interessante o tema E vai servir pro teu aproveitamento neste momento, tá? Então o primeiro tópico, pessoal O que eu gostaria de abordar pra vocês É pensar que algumas coisas estão mudando Como todo mundo já tem falado Como você já sabe Com outras coisas que vão começar a acontecer Então, qual é o norte que a gente precisa ter agora? É o de entender E por isso que essa live, ela tá baseado nisso assim É entender o momento agora na sua empresa E pra poder reagir a ele Pra poder aprender algumas lições Que a gente tem neste momento E que vão servir daqui a pouco pra algumas outras situações Tá? Então É isso Pra isso tem que servir assim De aprendizado E uma busca constante De entender o que tá acontecendo Esse é o propósito do tema de hoje E pra gente ter isso como um norte Eu preciso entender essa situação Preciso saber avaliar essa situação toda De alguma maneira E algumas ferramentas aqui que eu anotei Coisas que estão acontecendo Boas práticas de alguns outros empresários Do que eles estão fazendo Podem contribuir muito pra você neste momento E é isso que eu quero compartilhar com vocês agora Claro que tem diferentes níveis aí Mas de tamanho de empresa De situações Mas o que eu selecionei aqui É pra gente realmente tirar proveito Pra qualquer tamanho de empresa Se você é uma loja Se você é uma indústria Se você é um negócio pequeno Ou até empreendedor individual Isso também pode te ajudar muito A passar por essa situação E sair mais forte na verdade Que esse deve ser o objetivo Quando isso tudo terminar Nós não teremos uma situação Que vai retornar Ou seja O mundo vai ser diferente Mas a gente vai ter condições Se nós soubermos aproveitar bem o momento agora Ter condições de estarmos fortalecidos E sair bem Depois que isso tudo passar Então o primeiro ponto que eu anotei aqui É algo que Até eu fiz uma live com o Antônio Semana passada E a gente falou sobre isso Ele está fazendo isso na empresa dele Nas empresas dele E é algo que a gente precisa agora fazer Então o que seria isso? Seria nós nos atualizarmos diariamente Montarmos uma estratégia De inteligência diária Dentro da nossa empresa O que isso significa? Antes Provavelmente Você fazia Reuniões Com os teus colaboradores Semanalmente Quinizenalmente Alguns até mensalmente Para analisar resultados O que agora Eu sugiro Que todo mundo faça É que você comece A analisar isso Diariamente Por quê? Porque o cenário Vem mudando diariamente As coisas estão acontecendo De uma maneira Muito rápida Então se você esperar Às vezes Uma semana Para avaliar O que está acontecendo Pode ser muito tempo Então Diariamente É importante Você ter tua equipe Conversar com eles O que está acontecendo Quais foram as dificuldades Que eles enfrentaram Ontem E o que eles podem fazer Hoje De forma diferente Para se adaptar a isso Mas de forma diária Se você fizer isso diariamente Você vai estar acompanhando Minuto a minuto Hora a hora O que está acontecendo No teu negócio Então o primeiro ponto É entender isso Lembra que Há 30 dias atrás Todo mundo via O que estava acontecendo Lá na China O que estava acontecendo Em outros países E rapidamente Isso chegou Até a porta Da nossa casa Se nós considerarmos O tempo De tudo Que acontece Às vezes Como algumas coisas Acontecem Tanto na nossa empresa Na nossa vida Nos nossos planejamentos Tá Então é importante A partir de agora Você acompanhar Diariamente O que está acontecendo Dentro do teu negócio Nós já vamos falar Sobre os cuidados Com as notícias Mas é algo Que você pode começar A implementar agora O que aconteceu ontem O que nós temos planejado Para hoje E amanhã Fazer uma nova avaliação Disso tudo Acompanhando O que está acontecendo Também com o cliente Tá Então o primeiro ponto Seria importante Que você anotasse aí Porque a gente vai falar Sobre acho que 10 pontos hoje E se não der tempo Para falar sobre Esses 10 pontos Amanhã nós vamos Dar continuidade A esses pontos Que nós iniciaremos hoje Tá Então o primeiro ponto Anotar O primeiro ponto Para você anotar aí Fazer uma atualização Da inteligência interna Da tua empresa Diária O que está acontecendo O que aconteceu ontem O que eu posso melhorar Hoje Para o meu negócio O que o meu cliente Disse O que o meu colaborador Teve de dificuldade De ontem Para hoje Para se preparar Para amanhã E para hoje mesmo No dia Então atualização diária E desenvolva isso Na sua empresa Segundo ponto Anota aí pessoal Cuidado com O ciclo de notícias E notícias mesmo Aquelas que você Acompanha aí Às vezes no jornal No telejornal Notícias de negócios E tal Por que um cuidado Com essas notícias? Porque boa parte Delas Elas são ainda Uma especulação Do que está acontecendo Os meios De notícia Eles estão buscando Aquilo que surge No momento E muitas vezes Isso pode ser Uma especulação E por que eu estou falando Isso a nível De negócio Para você pensar Na tua empresa? Porque as decisões Que você tomar Elas vão moldar Elas vão dar Uma forma Para aquilo Que você vai fazer E como você vai fazer A partir de agora E elas vão dar Uma forma Para o teu negócio Você vai tomar Decisões Baseado em informações Que você tem Mas procura ver Analisar fatos Então tem que ter Muito cuidado Com a rapidez Com que essas notícias Aparecem E que elas Muitas vezes Elas são Apenas uma especulação Elas não estão baseado Em um fato Em algo Que realmente aconteceu Em algo Que foi Analisado De forma Mais criteriosa Então se você Tomar uma decisão Baseada Em uma notícia Rápida Que você ouviu Pode ser Que você esteja Moldando O teu negócio Para algo Que não vai funcionar Para algo Que não vai ter Uma sustentabilidade Em um curto prazo E um médio prazo Nem vamos falar De longo prazo Mas algumas delas Sim podem Moldar o teu negócio A longo prazo Lembra que Esse período Agora É o período Lá Voltando ao primeiro ponto É o período É o período De entender O que está acontecendo Reagir Porque agora Já não é É reagir mesmo A isso tudo Que está acontecendo Mas a gente Precisa basear Em fatos Precisa acompanhar Muito acirradamente Tudo isso Que está acontecendo Tá Então principalmente Por esse motivo O que a gente Fizer hoje Vai moldar Boa parte Do caminho Que nós vamos Continuar seguindo Depois em nossas Empresas Então cuidado Cuidado com as notícias Cuidado com essas Especulações Que muitas vezes Acontecem E como a gente Está percebendo agora Infelizmente No Brasil E em outras partes Do mundo Algo que nós Deveríamos estar Aprendendo Que é essa questão Da cooperação Da colaboração Não está existindo Existe mais uma guerra Política Do que as pessoas Querem defender Das suas ideias De fazer uma campanha Durante esse processo Todo Do que uma preocupação Em resolver o problema Então de repente Alguma decisão Que você tome Baseado numa notícia Que você ouviu Pode moldar De uma maneira Equivocada Aí o negócio Então Muito cuidado Com as notícias Muito cuidado Com essa especulação Toda que acontece Beleza? Se tiver alguma dúvida Pergunta aí Manda pergunta E a gente vai tentar Resolver Responder E se não tiver Resposta A gente busca Alguma maneira Depois de ver isso Use especialistas E previsões Com cuidado Eu sei Eu mesmo Estou sendo aqui Alguém que está Te dizendo Algumas coisas Então Toda essa enxurrada De informação A gente tem que ter Muito cuidado Quem é a fonte Tem que ter Muito cuidado Com As previsões Que algumas pessoas Fazem Que em alguns momentos Elas são muito Pessimistas Bom dia Everton Tudo bem? E algumas previsões São muito pessimistas Inclusive São muito negativas Então tem que ter cuidado Com aqueles especialistas Que dizem O que vai acontecer Aqueles Especialistas Que estão falando Inclusive Sobre a pandemia Analise isso Analise isso Claro A experiência Dessas pessoas Porque eles são especialistas Aquilo que eles estão dizendo Mas Use isso com cuidado Tenha cuidado Quem são as pessoas Que você está ouvindo Elas estão combinando Com o teu propósito Também Não abandone O teu propósito Tenha um propósito E não abandone Ele neste momento Agora Na verdade Ele é o momento Para você Fortalecer Ele ainda mais Baseado em Tudo que está acontecendo Claro que Nas informações Do que está acontecendo Mas não dê ouvido Tanto aos especialistas Ou escute eles Com cuidado Porque Claro que eles são necessários A gente precisa saber ouvir Né? Mas tem que ter um certo cuidado Porque às vezes Eles também estão fazendo Críticas Eles também estão aí Analisando as situações De uma maneira Favorável Ou um ponto de vista Que nem sempre É uma realidade Nem sempre aquilo Que a gente está Presenciando agora Pode servir Para uma tomada De decisão Pode servir Para nós moldarmos O nosso negócio Tá? Lembra sempre Da premissa Nós precisamos Em primeira instância Entender O que está acontecendo Agora Para começarmos A agir E reagir Neste momento Que Que é difícil É um desafio Para todos nós Tá? E é natural A gente precisa aceitar isso É natural Que em alguns momentos A gente se sinta perdido A gente se sinta Pressionado Não sabe muito bem O que fazer Tá? Isso é natural A gente precisa Aceitar isso Entender isso É o primeiro passo E aí entender O que está acontecendo Na nossa empresa E o que que Isso tudo vai nos levar Tá? Beleza? Vai anotando aí pessoal Quarto ponto Que eu anotei aqui Para a gente É... Discutir, né? Ou lembrar Disso tudo E ter isso Como uma ferramenta Inclusive Para a gente Tá? Assim como a gente Tem que estar Buscando uma compreensão Entender A gente tem que estar Reformulando Constantemente Também Esse entendimento Que nós estamos tendo Tá? Tem um provérbio chinês Que ele lembra Que os generais Na guerra Eles davam E emitiam um comando Pela manhã Para os soldados E à noite Eles já mudavam E por que eu estou Falando isso Para vocês Neste momento Assim ó Porque essa É uma das Maiores Dificuldades Que as empresas Hoje tem Essa Flexibilidade Demora muito Tempo Para as empresas Às vezes Tomarem uma Atitude Tomarem uma Decisão E agora É a hora De nós sermos Mais flexíveis O possível Certo? Então assim Lembra desse Provérbio chinês O general Dá uma ordem De manhã E a noite Já é outra Já mudou Toda a situação E por isso A necessidade De você avaliar Constantemente Diariamente Aquilo que está Acontecendo No negócio Tá? Obrigado também Everton Aí pela Pela presença Obrigado Pelos comentários Minha intenção É justamente isso Compartilhar Algo positivo E que venha servir Agora Para todos nós E para vocês também Aí Para nós passarmos Por essa situação toda Né? Fortalecidos Se nós compartilharmos O que a gente tem E eu tenho Um pouco de conhecimento Que eu posso compartilhar Estou pesquisando Estudando Cada vez mais Toda essa situação Todos esses cenários Estou conversando Com muitas pessoas Que estão agindo Fazendo Então acho legal Nós compartilharmos Isso com todos Para tirarmos Proveito disso Beleza? Então pessoal Lembra disso Tá? E flexibilidade É a palavra Que agora Dentro das nossas Empresas Dentro do teu Dia a dia Precisa Existir Preciso ter Flexibilidade Putz Não posso pensar Como antes Que demorava Para tomar uma decisão Que eu era inflexível Naquilo Não Tinha que seguir Aquela política Tinha que ser daquele jeito O cliente Não vai aceitar mais isso O nosso colaborador Não vai aceitar mais isso Nossa empresa Precisa se moldar De uma maneira Diferente E flexibilidade É uma das coisas Que ela precisa Estar mudando Precisa estar Se adaptando De uma maneira Rápida Rápida E constante Tá? Flexibilidade Ok Quinto passo Já que eu tenho Que ser flexível Me leva A esse quinto passo Que eu anotei aqui Que é o cuidado Com a burocracia Né? Tem empresa Que tem uma burocracia Não Vamos analisar isso De uma maneira Melhor Daqui a pouco Você já ouviu isso? Você já ouviu isso Do teu diretor? Já ouviu isso De outras pessoas? Ou você criou Sistemas Na empresa Que são burocráticos? Precisam ser comunicados? Às vezes a gente vê isso Muito em franquias Né? Precisa passar por uma comunicação Precisa ser discutido Em reunião Cara Hoje precisa ter Agilidade nisso E uma burocracia Às vezes Que emperra Pode trazer atrasos Para Para uma série De 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 coisas Que É Vão estar acontecendo Durante esse período E que não podem Ficar travados Numa burocracia Numa comunicação Para as outras pessoas Então imagina Que os teus colaboradores Imagina Que os teus clientes Eles precisam ser É É Comunicados Eles precisam saber O que está acontecendo De uma maneira rápida Eles precisam Ter a flexibilidade Eles precisam Estar Sensíveis Né? Eles estão sensíveis A tudo isso Então comunique De forma rápida É Evite as burocracias Tente Dar agilidade Nesse processo Respeitando Talvez Ou Refazendo Um processo Né? O importante é a ação O importante é agir Neste momento Tá? Beleza? Vamos lá Deixa eu tomar uma água aqui Porque o nosso próximo passo Agora ele se divide Aí E E E aí É importante Nós tomarmos É É Entendermos De fato Essa resposta Tá? Bom, então A gente já entendeu Que burocracia É algo Precisa ser Pensado Precisa ser Analisado Como elas estão Acontecendo Na empresa Neste momento Tá? O que que trava Às vezes E a burocracia É uma das coisas Que vai travar O processo Então precisa ser Revisto Precisa ser É Colocado pra Momentaneamente De lado E por aí vai Tá? Isso Vem a nos dizer Que A gente precisa avaliar A resposta Que a gente dá Pra algumas coisas Por exemplo Como a gente Comunica as coisas Dentro da empresa Imagina que os colaboradores Agora Eles estão Expostos A uma Grande quantidade De De informação E toda essa informação Que hoje chega pra você Chega pra eles Também E isso vai gerar Como tá gerando Em você Que é um líder Um empresário Tá gerando Ansiedade Imagina isso Também Pros colaboradores Eles estão Com tanta informação E estão também Numa mesma situação De Ansiedade De Sem saber O que que vai acontecer Daqui a pouco Com o seu trabalho Então É Comunique As políticas Que você tomou Você deu férias Para o pessoal Não abandone Eles Entre em comunicação Com os teus Colaboradores Procure saber O que que tá acontecendo Com eles Eles não estão Curtindo as férias Eles estão em férias Porque você Buscou uma ação Que tá certo Tá É uma Uma ação correta Você colocou eles Em férias Ou seja Colocou em stand-by Pra organizar Ver o que que ia acontecer Ok É uma primeira ação Que tá certa Mas se preocupe Queira saber O que que tá acontecendo Com eles Procure saber Como está a família Deles A comunicação Nesse momento Ela deve continuar Existindo Ninguém tá curtindo Férias Por aí Por mais que Na prática Esteja de férias Tá Então a comunicação Ela é fundamental Nesse momento Pra deixar as pessoas Menos ansiosas Elas vão estar Todos nós estamos Ansiosos Principalmente Porque A ansiedade Lembra O que provoca A ansiedade É a A Não sei o que vai acontecer Ou eu fico Tentando imaginar O que vai acontecer Como vai ser o futuro Eu fico pensando Tô de férias agora Imagina lá O teu colaborador Ele tá pensando Tô de férias agora Eu vou voltar Pra minha empresa E vou ter meu emprego Vai continuar Eu vou atingir meta Vai ter Vai ter vendas Vai O que que vai ter Minha empresa Ficou parada Nesse momento todo Vai voltar A ser o que era Antes Ele também deve estar Numa ansiedade Sem saber O que fazer Sem saber Sem imaginar E isso vai provocando Uma confusão Porque a ansiedade Provoca confusão Nas pessoas A maneira com que Eles estão pensando Agora É algo que Não tá claro Não tá claro Pra ninguém O que pode acontecer E o que vai acontecer Então Comunique Se comunique Com as pessoas Se comunique Com o seu cliente Tá Esteja atento Também Para as necessidades Que os teus colaboradores Podem estar Apresentando Neste momento E essas necessidades Eles também Estão sofrendo Algumas restrições Né Eles têm É Sei lá É É Os seus filhos Podem estar Tendo Não podem Podem estar Tendo problemas Com a educação Por exemplo Acesso à escola São necessidades Que o teu colaborador Tem Esteja atento A isso A palavra Agora De colaboração De empatia Né Mas empatia Verdadeira De você se colocar No lugar Das outras pessoas E é isso Que vai provocar Uma compreensão E uma busca Pela solução Neste momento Tá Então Esteja atento Às necessidades Que o teu colaborador Tem De educar Os seus filhos Da própria educação Dele De ter acesso À saúde Das provisões Diárias Necessárias Né E outras coisas Afim Aí Remédios E tal Então É você Que deve se antecipar A isso tudo É você Que deve demonstrar Essa compreensão E buscar De alguma maneira Ajudá-los Também Nesse momento Independente Se ele tá De férias Ou não Independente Se ele tá Trabalhando Com você Ou não E ele deve Tá Provavelmente Trabalhando Na sua casa Entenda Que este momento Em que o colaborador Também está Trabalhando Em casa É uma Algo novo Tanto pra você Quanto pra ele Este é um ponto Inclusive Que nós estamos Desenvolvendo Já Um programa De como você pode Liderar os teus Colaboradores Em casa Qual é a rotina Que ele deve Tá seguindo O que você Está orientando Como você Vai cobrar Resultados Do trabalho Que ele Efetiva Na sua casa Pode continuar Cláudio Tudo o que Acontecia Na empresa E a pessoa Trabalhar Remotamente Claro Um departamento Comercial Pode continuar Trabalhando Da sua casa Os vendedores Da sua casa Claro Pode Por que não Agora Você precisa Montar Esse Esquema De como Isso vai funcionar Como as pessoas Vão responder Como elas vão Que metas Elas vão Ter agora Pra cumprir Serão diferentes Talvez Talvez Você mude Qual vai ser O resultado Porque o resultado Que você espera Ele tem que ser Diferente Do resultado Que eles vinham Apresentando Até então Mudou tudo Tudo está mudando E o resultado Disso tudo Também vai mudar Agora Não abandone As pessoas Não ache que A rotina De casa Ela deve ser A mesma Da empresa Nós temos Dificuldades Nós temos Características Diferentes Mas é possível Sim desenvolvermos De casa O que a gente Não pode É abandonar Totalmente Tanto o faturamento Do negócio Quanto A Delargar Para as pessoas Que elas venham A fazer Cumprir Com a sua função Desde a sua casa Mas pode sim Encontrar um meio De isso funcionar Inclusive eu acredito Muito que isso Vai transformar De uma forma Permanente Muitas Empresas No seu centro De custo No Na sua Disposição Nos seus Cargos Dentro da empresa Por que? Porque agora Nós vamos experimentar Uma situação Que vai abrir A possibilidade De que Essa operação Realmente Venha A mudar De forma Permanente Para as empresas Fazendo com que Algumas Diferenciem Muito A forma De operação E venha Trazer uma Certa novidade Uma redução De custo Uma Adaptação E eu vejo Isso como algo Muito positivo Porque isso pode Transformar Todo A questão De produtividade Ou seja Você pode ter Maior produtividade Quando essa Reorganização Ela existe Dentro do Negócio Então São vários Aspectos Que você Precisa cuidar Da comunicação Entender A necessidade Que o colaborador Tem Desse trabalho Remoto Que traz Uma necessidade Diferente Para ele Mas que pode Também ser Produtivo Pode trazer Resultados Que são Satisfatórios Uma outra Coisa Um outro Aspecto Que é Bastante Importante É entender Que neste Momento Você precisa Trabalhar Com os Fornecedores Ou seja A gente Tem uma Certa Estabilidade A nível De fornecedores Você está Acostumado A aquele Fornecedor E está Tudo bem É normal Isso Tem que Incentivar Realmente Que você Tenha Fortes Parcerias Com alguns Fornecedores Mas neste Momento Agora Você precisa Também Dar uma Atenção Para o Fornecedor Este Fornecedor Ele Continua Contigo Ele é Teu Parceiro Nesse Momento Ele Continua Te Atendendo Se não Talvez Seja O momento De você Buscar Novos Parceiros Também A nível De Fornecedor Buscar Essa Cadeia Buscar Uma Cadeia Que seja Estável Quem Que vai Suprir Essa Necessidade Tua O Fornecedor É Uma Das Pessoas Com quem Você Está Trabalhando Analise Isso De uma Maneira Mais Criteriosa Fornecedores Com quem Você Está Trabalhando Eles Estão Te Ajudando Também A Solucionar Os Teus Problemas Atuais Eles Estão Te Fornecendo Condições Não Só Aquela Condição Do Tipo Quando Eu Vou Pagar Atraso Nada disso Mas Algo Um Pouco Mais Profundo Algo De Parceria Realmente Que Você Pode Encontrar Nele Conte Pode Encontrar Nele Um Apoio Para Resolver As Tuas Problemas E Quem Sabe Eles Da Mesma Maneira Vão Fazer Isso Com Seus Próprios Fornecedores Então Agora É Eu Recebo Eu Colaboração Colaboro Com Ele Com Com O Meu Cliente Enfim É Um Ambiente Colaborativo Que Tudo Isso Reflete Em Várias Áreas Da Empresa Tá É Um Espírito Colaborativo Nós Temos Que Aprender Isso A Trabalhar De Forma Colaborativa Porque Essa É A Palavra Que Vai Nos Tirar Do Problema Esta É A A A A Que Que Vai Resolver O Problema Todo E Se Nós Pararmos Para Pensar Neste Momento Em Que Os Governos Os Países Principalmente Os Mais Poderosos Se Já Estivessem Trabalhando Em Colaboração Provavelmente Já Estavam Com Uma Solução Para O Problema Econômico Para O Problema Da Pandemia Toda Mas Enquanto Eles Pensam Apenas Na Sua Caixinha Dentro Do Seu Negócio Dentro Demais Essa Solução Ela Pode Demorar Muito Tempo Para Acontecer Até Que Eles Se Dê Em Conta Disso E Se For Colaborativo Isso Permanece Isso Leva Para Resultados De Abundância Depois De Tudo Acabado Vamos Lá Pessoal Então Próximo Ponto Aqui Imagina Que Você Pode Ser A Parte Da Solução E E aí Já Falando Reforçando Essa Questão Da Colaboração Cada Um De Nós Pode Ser Uma Parte Da Solução Para O Problema Imagina Que Você É Aquela Gota D'água Naquela Parábola Que Tem Do Passarinho Que Leva No Seu Bico Água Para Um Incêndio Na Floresta Imagina Que A Gente Pode Ser Essa Parte Contribuindo Para A Solução Do Problema E Eu Falo Isso Como Um Cidadão Como Alguém Que Está Cooperando Para Que Isso Tudo Aconteça Tá Porque Depois Quando Tudo Isso Passar A 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 Das Pessoas Mas Depois Quando Tudo Isso Passar É Isso Que Vai Permanecer Quanto Eu Colaborei Quanto Eu Fiz O Meu Papel Nessa 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 E Enquanto Cooperativo E E E Corporativo Eu Corporativo Eu Empresa A Minha Empresa Ela Pode Colaborar Mais Pensando Nesse Ambiente Pensando Nesse Ambiente Como Cidadão De Ajudar Outras Pessoas Ajudar A Comunidade De Colaborar Às Vezes Na Rua No Meu Bairro Na Minha Cidade De Alguma Forma Na Comunidade Cumprir Com Essa Cadeia De Indústria Comunidade Governo De Alguma Forma A Gente Pode Sim Colaborar Com Isso Na Saúde Contribuindo De Uma Maneira Para Alimentação De Outras Pessoas Criando Campanhas Que Possam Ajudar Quem Tem Mais Necessidade Neste Momento Agora Então Colaboração E Pensar Que Nós Somos Cidadãos Que Podemos Contribuir Muito Para A Sociedade E Esse Papel De Responsabilidade Social Que a Minha Empresa Precisa Assumir Cada Vez Mais Ele É Muito Importante Muito Mais Agora Neste Momento Tá Claro Que É Um Desafio Para Todos Nós Mas Está Na Hora De Uma Das Lições Que Tudo Isso Está Demonstrando Agora E A Presente Em Algumas Situações Pessoas Que Às Vezes Não Têm Até A Capacidade Não Teriam Uma Capacidade Financeira Ou De Tempo Para Ajudar Outros Estão Fazendo Então Cada 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 Um Precisa Ir Lá E Jogar Sua Gota D'água No Incêndio E Aí É Toda A Comunidade Contribuindo É Que a gente Vai Ter Um Resultado Significativo Tá Muito bem Para você Que está Anotando Anote Mais um Ponto Que ele É Importantíssimo Agora Nesse Momento E Acredito Que você Já deve Tá Buscando Fazer Isso Que é Resilência Né Mas Assim É Imprescindível A resiliência Nesse Momento Agora Que a gente Tá Passando Essa Capacidade Que nós Vamos Ter E Que nós Temos A Resilência Essa Capacidade De A gente Passar Por Sobreviver A Este Momento E Sair Fortalecido Disso Né Isso É Uma Coisa Assim Que É Um Potencial Que nós Desenvolvemos Essa Resiliência E O Momento Agora Ele Exige Na verdade Que a gente Tenha Resiliência Que a gente Construa Se fortaleça Inclusive Neste Momento Tá Isso Sobre Vários Aspectos Então Cuidado Com Tratar Da Crise Da Crise Neste Momento Como 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 Algo Que Apenas Unidimensional Ou seja Algo Que eu Vou Tratar Da crise Como Apenas O Aspecto Financeiro Não Ela Muito Mais Amplo E a Resiliência Onde Eu Preciso Desenvolver Esta Habilidade Por assim Dizer Essa Capacidade Que eu Devo Ter De De Me Reinventar De Fortalecer Inclusive Algumas Alguns Aspectos Para sair Desse Desse Momento Resolvendo Problemas Problemas De equipe Problemas Que surgem Problemas Que podem Ser de Grande risco Atualmente Tá E Um Ponto Fundamental Também Nesse Processo De Resiliência É Em Relação A Evolução Qual Evolução Que Vamos Traduzir Evolução Em Uma Melhoria Constante A Luz De Uma Oportunidade Que a A gente Está Tendo Agora Então Qual Evolução Que Eu Estou Tendo Qual Evolução Que Minha Empresa Pode Ter Neste Momento E O Momento Que A Quarentena É Para Nós Evoluirmos Então Nós Não Podemos De Nenhuma Maneira Desperdiçar Este Tempo Valioso Que Muitos De Nós Estão Tendo De Evoluirmos Alguns 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 Sei Que Estão Até Sobrecarregados De Trabalho Não Estão Tendo O Mesmo Tempo Que Algumas Pessoas Estão Em Casa Mas Podem E Devem Também Dedicar Boa Parte Para Uma Evolução De Fato Tá Evoluir Neste Momento Para Buscar A Solução De Problemas Buscando As Informações O Conhecimento Necessário Para Passar Para Um Próximo Nível Imagina Que Os Problemas Eles Fazem Nós Crescermos E Este Problema Que Nós Estamos Enfrentando Agora O Tamanho Desse Problema Individual Para Cada Um De Nós Se Nós Tivermos A Mentalidade De Queremos Resolver Isso Vai Fazer Com Que Nós Ganhamos A Desenvolver Uma Capacidade Muito Grande Então Isso Representa Uma Evolução Cada Problema Que Eu Vou Resolvendo Isso Faz Com Que Eu Evolua Em Relação A Ele Eu Já Sei Como Resolver Isso E Isso Me Dá Capacidade Para Continuar Crescendo Evoluindo E De Alguma Maneira É A Humanidade Já Que Ela Está Envolvida Nesse Problema Todo Que Está Evoluindo Pensando De Uma Forma Mais Espiritual Pensando Numa Evolução Em Que Todos Estão Submetidos A Uma Mesma Circunstância Uma Mesma Situação Mas Cada Um Vai Responder De Uma Maneira Diferente Então Eu Convido Você A Que Entenda Voltando Ao Primeiro Passo Que Nós Começamos Na Live É O Momento Agora De Entender O Que Acontece O Que Está Acontecendo Na Minha Vida Entender O Que Está Acontecendo Na Empresa Vai Representar Esta Evolução Vai Representar Esse Crescimento Para Todos Nós De Uma Forma Humana Ou Seja Global Total Mas Começa Por Cada Um Cada Um Fazendo O Seu Papel Nesse Momento Muito Bem Vamos Lá Pessoal A 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 Sério E Além De Sério Como Um Momento Realmente Oportuno De Evolução De Crescimento Pessoal Profissional E De Tudo Mais E Tudo Isso Para Fechar Esse Ponto Agora Com Mais Dois Aspectos Um Que Ele É A Prudência Eu Tenho Falado Desde O Início De Quando A Quarentena Começou Com Alguns Empresários Quando O Pessoal Me Pergunta O Que Que Eu Faço Cara Primeira Coisa Que A A GENTE Tinha Que Feito Era Agir Agir Com Rapidez Muitas Pessoas Fizeram Isso Agiram Com Rapidez Quando Negócios Que Foram Obrigados A Fechar Demitiram Alguns Colaboradores Deram Férias Para Quem É Que Eles Podiam Isso São Ações Que A A A A A A A A de forma rápida. Agora, precisa agir com prudência também em relação a isso. Olha quanta coisa a gente precisa buscar, né? O equilíbrio disso tudo. Eu preciso agir, preciso agir rápido, eu preciso buscar informação, preciso entender os fatos, analisar esses. É, de fato, um desafio. E esse desafio eu preciso encarar ele também com prudência. Por que, Cláudio, com prudência? Por quê? Porque agora tudo é incerto. Não existe uma certeza. São poucas as certezas que existem. Não existe uma verdade, né? As verdades que existem, elas são aquelas que a gente já sabe. Que o tempo tem 24 horas. Enfim, as suas verdades, elas podem não ser as pra mim. Então, a gente está vivendo cada vez mais, e agora é o momento que isso está sendo mostrado, de realmente a gente está vivendo uma incerteza. A gente não tem certeza de nada. Não dá pra prever o que semana que vem vai estar acontecendo. Então, o momento agora é de prudência. A gente não pode prever, fazer um planejamento longo prazo. Por isso as análises, volto a repetir, né? Tem que ser diárias, elas têm que ser no momento, o que está acontecendo agora e tal, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Porque é uma incerteza. A gente não sabe também as ações que nós tomamos ontem, se elas estão funcionando, se vão continuar funcionando pra daqui pra frente. Então, é entender que estamos vivendo um momento de incertezas. E essas incertezas, elas são muito altas, né? A gente não tem como prever nada. Precisa utilizar-se em saber que agora o momento é incerto. E se ele é incerto, o que a gente precisa realmente fazer, pessoal? É usar de empatia, né? A nossa empresa, eu como líder, eu preciso usar de empatia. Acho que muitas pessoas estão falando isso, repetindo isso, mas é usar de empatia mesmo, me colocar no lugar do outro, do meu colaborador, do meu cliente, do meu fornecedor, do meu vizinho, do meu vizinho de empresa. Usar de empatia, as empresas, a indústria, a economia, a parte social, é isso. As soluções que vão resolver os problemas individuais, elas vão estar sendo criadas quando nós entendermos também os problemas das outras pessoas. E isso vai, talvez, se a gente não usar disso, se a gente não usar de empatia, se a gente não colaborar agora um com o outro, isso, ao longo prazo, vai trazer algumas consequências e, quem sabe, a gente volte a repetir alguns desses problemas, tá? Então, holisticamente pensando, a gente precisa usar de empatia, colaborando um com o outro para a busca das soluções. E não pensar de forma unilateral, pensando que, ah, o problema é meu financeiro agora, como eu vou pagar tal conta? Esse é o problema dos outros também, né? A grande vantagem que a gente tem em relação a uma guerra, por exemplo, porque essa situação aqui, ela é mais grave ainda do que uma guerra, mas é muito parecida a uma guerra. Mas a gente tem uma vantagem nisso tudo, é que, pelo menos, a destruição física de prédios e tal, ela não aconteceu. A destruição de algumas empresas também não aconteceu. Existem algumas empresas que estão crescendo, ao contrário, às vezes, de uma guerra. Porque se você imaginar e lembrar de imagens como a bomba de Hiroshima que destruiu, devastou uma cidade inteira, nós não estamos vivendo essa situação de destruição total, né? Claro que estamos, sim, presenciando uma destruição de algumas empresas de que a gente vê que quebraram, faliram, algumas ainda vão quebrar, mas não é algo físico totalmente. Então, a gente tem que buscar uma saída, a gente tem que encontrar a solução para o problema agora e essa solução, ela existe. Se o problema existe, existe a solução. Se não, não é um problema e a gente não tem que se preocupar com ele. Mas usar de empatia é o ponto principal disso tudo para colaborarmos para a solução desse problema, tá? Anota aí um outro ponto agora, um novo ponto, que é você se preparar agora para a próxima crise. Caraca, Cláudio, é agora. Esse ponto, cara, eu sei que pode dar, daria muito assunto para a gente, a gente falar sobre a próxima. Nós nem entendemos bem, né, Cláudio, o que é esta que nós estamos vivendo agora e já vou me preparar para a próxima crise. E eu falo sobre a próxima crise também sobre um aspecto de que existem fases da crise que nós estamos vivendo, né? A gente começou de um jeito, a gente está vivendo agora 30 dias de quarentena. Então, existem fases dessa crise. A gente precisa estar preparado para a próxima fase. Para a próxima fase da crise, para a próxima... a volta do vírus daqui a pouco, que as pessoas vão voltar, elas vão voltar para uma rotina, vão querer voltar para uma rotina de vida, de trabalho e tal. e isso pode ser que provoque a volta de novas... nova crise do próprio... do coronavírus que a gente está vivendo agora. E dentro dessa crise que a gente está vivendo agora, dentro dessa quarentena, existem algumas fases. Então, se prepare para estas fases, né? Busque entender isso, assim, ó. Porque a gente não tem resposta para tudo o que está acontecendo. A gente acabou de falar que existe a incerteza, e isso é natural, mas você, de alguma maneira, precisa se preparar. Como me preparo para a próxima etapa da crise? Ou como me preparo para uma nova crise? Eu preciso entender o que eu deixei de fazer para estar vivendo esta crise agora. Então, o que a crise mostra para a gente é aquilo que eu deixei de fazer. Eu não estava programado financeiramente, eu não tinha um cadastro dos meus clientes e agora eu não tenho como procurar esses meus clientes. Eu não dava atenção para os meus fornecedores antes e agora está difícil eu negociar com eles ou eu buscar uma ajuda da parte deles. Então, tudo o que eu deixei de fazer, eu preciso começar a fazer. E aí, é dessa maneira que nós vamos nos preparar para a próxima etapa, para as próximas etapas que a gente ainda vai enfrentar. Então, é analisando o que eu deixei de fazer e começando a fazer aquilo que eu não fiz um tempo atrás. É entrar em contato com clientes, é cadastrar clientes, é conversar, é valorizar os meus colaboradores, é dar atenção diferenciada para eles, é usar de empatia, entendendo que eles estão lá, como é que é usar o sapato da outra pessoa, como é que é usar o sapato do meu colaborador, como é que é usar o sapato do meu cliente. Entenda isso, ok? Esse é um ponto fundamental. Se prepare para a próxima etapa, se prepare para a próxima crise. E a preparação intelectual, como muitos vão buscar e têm que buscar, pessoal, a preparação intelectual, como eu desenvolvo, como eu vou ler um livro, vou participar das lives, claro, isso hoje tem muito conteúdo, usufrua desse conteúdo, se prepare de forma intelectual, mas só intelectualmente não vai servir também para a solução. Então, além do intelecto, ou seja, além de buscar informação, de buscar conhecimento, coloque em prática isso. Não pode ser aquela coisa do tipo assim, onde a gente vê a maior resistência das pessoas. Ah, tá bom, já sei como é que é. Então, imagina que você vai numa aula de Kung Fu, você faz uma primeira aula e você diz assim, ah, eu já sei como é que é. Isso não te dá capacidade para você entrar num campeonato, para você lutar depois com outras pessoas o Kung Fu. Isso te dá apenas uma percepção daquilo. Para você entrar por um campeonato, para você lutar com outras pessoas o Kung Fu, você precisa treinar, praticar, colocar em prática aquele conhecimento que você teve na primeira, na segunda, na terceira, na quarta aula e por aí vai. Então, só o conhecimento, só o intelecto não vai ser suficiente. Você precisa fundamentalmente testar, colocar em prática isso tudo no teu dia a dia. Certo? E o último ponto que eu queria hoje ver com vocês e fazer parte de todo esse conteúdo desta live, eu achei fundamental a gente entender isso aqui, pessoal. Lembra que no início eu falei sobre nós entendermos? Ou seja, é fundamental agora a gente fazer uma reflexão sobre o que tudo isso está nos ensinando. Faça uma reflexão sobre o que você já aprendeu até agora. Inclusive, uma sugestão que eu sempre dou para os meus clientes, principalmente no planejamento, mas que você registre isso, escreva o que está acontecendo agora na empresa, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão... Registre isso, porque isso vai servir para, num futuro, você recordar o que foi feito, como estava a situação naquele momento, tá? No planejamento, essa é uma das partes fundamentais, é você registrar as ações, o que você estava planejando, o que você queria, o que era a meta, o que foi feito, o que não foi feito. Registre uma maior quantidade de informação que você puder registrar, escrever, ela é fundamental nesse momento para você buscar isso como uma parte intelectual dentro da empresa, tá? Então, registre isso, reflita sobre o que você está aprendendo, o que você já aprendeu e que toda essa situação está nos ensinando, tá? E o último mesmo para a gente encerrar a live, que falta aí cinco minutinhos para nós terminarmos, né, pessoal? Então, é você, só, deixa eu colocar aqui um cabo, está acabando minha bateria, aí, é você realmente se preparar para um mundo diferente. O mundo já mudou, está mudando nesse período todo, a gente pode ver, inclusive, a mãe natureza dando a resposta, a gente está vendo que em vários lugares e a poluição permitiu ver lá o pico do Everest, o ar está sendo, se pode respirar o ar de São Paulo, em alguns lugares da China, então, assim, o mundo está mudando, já mudou e vai mudar, tá? E a gente precisa entender isso. É provável que algumas áreas como compras online, educação online, os investimentos na saúde pública, eles venham a mudar, eles venham a ser só exemplos, né, do que vai mudar a partir de agora. Então, na sua empresa, na sua vida pessoal, algumas coisas estão mudando, o mundo está mudando, a realidade que nos cerca está mudando de alguma maneira, tá? Então, se prepare para quando voltar, quando você for abrir de novo a sua empresa, se você fechou ou não, ou quando as outras empresas começarem a trabalhar, ou quando as coisas quiserem voltar, lembra que nós vamos encontrar um mundo diferente, um mundo que mudou. E eu falo sobre o aspecto do comportamento, muitas vezes, das pessoas, sobre os hábitos que as pessoas têm em relação a como elas vão lidar com algumas situações. A educação talvez não seja a mesma, a forma de comprar não vai ser a mesma, vai haver um fortalecimento nas ferramentas online, que já era uma tendência antes mesmo disso tudo acontecer, e que só se reforçou agora. entenda que o mundo está mudando, vai mudar, vai continuar mudando. E essa mudança a gente tem que ver como algo positivo, como algo bom, que vai nos levar a uma abundância em vários aspectos da nossa vida, a uma abundância em diferentes aspectos da nossa vida, tanto pessoal, quanto profissional. Então, vamos ver o lado disso tudo como algo que está acontecendo para o nosso bem. E a evolução é para isso. Se nós estamos aqui para evoluirmos, estamos passando por tantos problemas para evoluirmos, essa evolução vai representar algo de positivo em nossas vidas. Eu acredito nisso. E eu espero que você também aproveite este momento para entender isso de uma maneira positiva na sua vida. muito bem, eu vou me despedindo de vocês na live de hoje. Amanhã, 10 e 10 da manhã, estamos de volta com outro assunto, mas para que você venha a entender esse momento, para que você venha a fazer as mudanças necessárias na sua empresa, de como pode se adaptar a toda essa realidade e de como pode passar, como pode agora tirar proveito também, por que não, deste momento, para crescer, para se desenvolver. E espero te ver aqui na live amanhã, 10 e 10 da manhã. Eu sou Cláudio Carvalho e a minha intenção é apoiar você como empresário, como líder nesse momento, para não só sair deste momento, mas sair daqui fortalecido, sair daqui com um aproveitamento, entendendo e estando acompanhando a todas essas mudanças que estão acontecendo. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui no canal, no Instagram, no YouTube. Obrigado, Fábio, pela presença, aos demais aí também, o pessoal que esteve com a gente acompanhando aí, que passou pela live também. Amanhã tem mais, 10 e 10 da manhã, eu estou aqui com vocês. Que Deus nos acompanhe nesse processo todo e que cada um de nós possa tirar melhor proveito e que seja realmente de grande evolução para todos nós. Forte abraço no coração, fique com Deus, fiquem bem e até amanhã. Ah, e hoje à noite, desculpa, hoje à noite tem live com um convidado especial, tá? Que é o Ciro Daniel, 9 horas da noite no Instagram e no YouTube. Daniel, o Ciro Daniel, que é lá de Brasília, mora em Brasília e vai estar compartilhando boas notícias, bons momentos aí de forma positiva com a gente na live hoje à noite, 21 horas, te espero lá também. Um abraço, fiquem com Deus.